Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou comentar alguns assuntos e notícias bem importantes e interessantes aí do Fortnite Battle Royale Então assista até o final Tipo assim, pra começar, eu quero falar da aparência dos bots Todo mundo sabe que na próxima temporada os bots serão oficialmente lançados nos modos padrões de jogo E tipo assim, num vídeo bem recente, eu comentei sobre a possível aparência dos bots que vão ser lançados E eu falei naquele vídeo que os bots poderam ter a skin do Robomira Porque há muito tempo atrás foi encontrado dentro dos arquivos uma skin do Robomira, só que no caso com a calça verde, tá ligado? Ou seja, a skin foi vazada há muito tempo atrás e até hoje ela não foi lançada Além disso, o Robomira é um robô, ou seja, fazia o total sentido Mas manos, isso não vai acontecer, os bots não terão essa aparência aqui do Robomira Na verdade, eles terão uma aparência totalmente diferente Porque recentemente foi encontrado dentro dos arquivos a aparência dos bots de fato E olhem só, os bots terão essa aparência aqui Como dá pra ver, vai ser um robô bem simples com uma mira gigantesca no peito e também no rosto, tá ligado? Então os bots terão uma aparência bem fácil de identificar no meio de uma partida E com certeza a skin do bot não será vendida na loja pra você poder comprar, ok? Eu particularmente não achei tão interessante Eu acho que seria mais da hora se os bots tivessem skins comuns, tá ligado? Assim a galera não ia saber o que é bot que não é Mas mesmo assim, os bots serão lançados com essa aparência Então deixe aí embaixo nos comentários se você gostou aí dessa novidade ou não E bom, outro assunto que eu separei aqui é sobre uma notícia Que o Fortnite está sendo processado novamente Bom, eu já comentei no canal alguns processos que a Epic Games sofreu Só que dessa vez é um processo bem diferente Olhem só o que diz nessa matéria aqui Firma de advogados do Canadá acusa a Epic Games de fazer o Fortnite para ser viciante Exatamente, a Epic Games está sendo processada por conta do vício do Fortnite E um detalhe, esse site é de português de Portugal, tá? Ou seja, algumas palavras são um pouco diferentes Mas enfim, olhem só Fortnite é atualmente o jogo mais jogado da atualidade Por isso já sabemos que é um jogo de grande apelo Mas uma firma canadiana de advogados vai mais longe e acusa a Epic Games De fazer o Fortnite especificamente para ser o mais viciante possível Com base nas queixas dos pais de dois miúdos De duas crianças com 10 e 15 anos respectivamente A firma Kalex Lego investigou se havia sustento legal para processar a Epic Games E determinou que sim Alessandra, uma das advogadas da firma Disse ao CBC que investigamos e percebemos que havia um caso forte A firma pede agora a outros pais que cheguem à frente para participar no processo também O processo contra a Epic Games é baseado num julgamento de 2015 Do Supremo Tribunal do Quebec Que determinou que as companhias de tabaco não avisavam seus clientes sobre os perigos de fumar Ou seja, estão comparando o vício do Fortnite com o vício de fumar, tá ligado? Será que a Epic Games tem o dever de informar que o Fortnite é viciante? O sustento para o caso do Fortnite é o mesmo A Epic Games não avisou os pais do quão viciante Fortnite pode ser É a mesma base legal, disse a advogada Está centrada no dever de informar A firma de advogados descobriu que quando a Epic Games estava desenvolvendo o Fortnite Eles contrataram psicólogos que escavaram o cérebro humano E fizeram um esforço para tornar o jogo mais viciante possível Eles puseram conscientemente no mercado um jogo muito, muito viciante Que também foi muito apontado para os mais jovens Disse Sharktron, acho que é assim que se fala Fizeram um esforço para tornar o jogo mais viciante possível Os pais que contrataram a firma de advogados disseram que se soubessem o quão viciante Fortnite era Nunca terão deixado que seus filhos começassem a jogar Ou pelo menos terão feito um monitoramento maior Ou seja, esse processo é basicamente porque o Fortnite é muito viciante O Fortnite é viciante? Claro que é Para muita gente sim Assim como qualquer outra coisa pode ser viciante para uma pessoa, tá ligado? Eu, por exemplo, já fui muito viciado no Fortnite há um bom tempo atrás Hoje em dia sou bem mais de boa, não sou tão viciado assim Mas eu acho que é um exagero comparar Fortnite com o vício em cigarro Já que talvez o dano à saúde não seja o mesmo, tá ligado? Mesmo assim achei uma notícia bem interessante para mostrar a vocês Porque é um processo que nem está no começo, tá ligado? Ou seja, ele pode dar certo ou não Se tiver outra informação sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês Mesmo assim deixem embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa notícia Se você acha um exagero a comparação do Fortnite com o cigarro Ou se você acha que o Fortnite é um jogo muito, muito viciante E que tem que ser controlado Eu quero saber aí as opiniões de vocês, ok? E bom, rapaziada, agora trocando de assunto Eu quero falar uma parada super importante a respeito do evento final dessa temporada Para ser mais exato, um spoiler gigantesco do evento Então se você não quer tomar um spoiler Eu sugiro que você pule até o minuto exato que você irá mostrando aí na tela, ok? Olhem só esse tweet feito pelo leaker chamado Firemonkey Ele escreveu o seguinte Aqui está tudo que você precisa saber a respeito do evento final dessa temporada Chamado O Fim Enquanto a contagem regressiva estiver acontecendo O cofre estará em torno do depósito empoeirado Parece haver uma maneira dos jogadores se juntarem ao modo por tempo limitado do evento Um pouco mais tarde Já que foi encontrado dentro dos arquivos um arquivo de texto chamado Very Late Join 170 segundos, o que equivale a 2.8 minutos Então de acordo com esse leaker É possível que você, se você se atrasar um pouco, né? Para assistir o evento Você vai poder entrar no evento até 2,8 minutos de atraso, tá ligado? Durante o evento, os jogadores estarão imunes à tempestade E a contagem regressiva avisará os jogadores aos 10 minutos e 1 minuto restante Quando o cronômetro atinge 30 segundos O Fortnite considera o começo do evento final E isso é quando as coisas relacionadas ao evento acontecem O foguete começa a ganhar força Há um som de aviso de lançamento tocando E então atingimos a área que os leakers ainda não sabem qual é do mapa Ou seja, os jogadores serão levados a uma área desconhecida Quando chega a hora do evento começar Os jogadores não podem dirigir, entrar nos veículos Trocar de equipamento, interagir com construções Usar consumíveis, abrir baús, usar munição e etc A hora do dia será forçada uma configuração específica Pelo que eu sei, é mais provável que seja durante a noite Mas pode não ser também Agora vem a parte interessante O evento vai ter uma conexão muito forte entre o foguete e o ponto zero Que fica lá no cofre Pelo que eu entendi, o ponto zero vai soltar uma onda de choque Que pode causar uma destruição muito grande E a teoria desse leakers é a seguinte Que o foguete vai colidir com o ponto zero Por causa da explosão e a sucção dos jogadores Por isso, fique ligado porque o evento promete muita coisa Eu achei bem interessante essa parada Que nós jogadores ficaremos longe da ilha durante o evento Pode ser que vai ter uma destruição ao vivo, tá ligado? Nós vamos ficar olhando a destruição da ilha de longe Com certeza será muito insano Só que claro, esse é apenas um vazamento Nada confirmado por enquanto Mesmo assim, achei bem interessante trazer aqui no canal para vocês Então se você gosta de saber das paradas antecipadamente Deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito do evento E se você acha que seria bacana o evento ter uma destruição na ilha ao vivo Aí para nós jogadores assistirem Eu quero saber aí as opiniões de vocês também E uma parada que eu não podia deixar de falar aqui também É sobre os desafios da prorrogação Os desafios da prorrogação vão ser lançados finalmente Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã no horário de Brasília E vão durar até o final dessa temporada No dia 13 de outubro, às 15 horas No horário exato do começo do evento ao vivo Ou seja, você vai ter alguns dias para resolver os desafios E concluindo eles você consegue Muita experiência, conteúdo cosmético Aqui no caso, são vários estilos para itens do passe de batalha E uma tela de carregamento de lembrança da temporada X Então se você quer mais itens gratuitos na sua conta Fique ligado porque os desafios da prorrogação vão ser lançados amanhã logo cedo E se tiver algum desafio um pouco diferenciado, mais difícil de ser completado Eu vou trazer um canal, um vídeo dando dicas a vocês Então se você tiver alguma dificuldade, dá uma passadinha aqui no canal, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo É uma nova dica, utilizando o Kikante Bom, o Kikante voltou de um jogo não faz muito tempo E a galera já está descobrindo várias técnicas de utilizar o Kikante de maneiras muito diferentes Eu já trouxe algumas dicas no canal, mas essa aqui eu achei bem interessante também Olha nesse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Lushine Essa técnica, basta você ter o Kikante e usar uma rampa apenas Você fazendo isso, você consegue entrar na caixa do seu oponente muito mais fácil Todo mundo sabe, né? Quando o seu oponente se tranca numa box, numa caixa É muito difícil de você invadir a caixa dele, correto? Mas utilizando essa técnica, você consegue surpreender o cara e matar ele muito mais rápido Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, fazer essa técnica é muito simples É só você botar uma rampa em cima do Kikante e ficar picaretando a parede Que uma hora você entra aí na box do cara e pode dar aquela pampada de 200 Que todo mundo fica feliz, não é mesmo? Então é uma dica bem interessante que eu queria mostrar aqui pra vocês também Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da aparência dos bots que vão ser lançados na próxima temporada E o que você achou da notícia em que o vício no Fortnite está sendo comparado com o vício aí de cigarro Se você acha que é um exagero ou não Ou se você acha mesmo, né, que Fortnite merece ter um controle maior Eu quero saber as opiniões de vocês E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades E também pra aquele seu amigo que está super ansioso para o evento final dessa temporada Pra ele ficar sabendo de um spoiler bem interessante do evento E para ele deixar nos comentários a teoria dele também Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui